Bom, vamos continuar falando de volume. Agora a gente vai falar de um caso particular, que são sólidos de revolução. Bom, então antes disso vamos relembrar um pouco o que a gente viu no vídeo anterior. Então a gente tinha que o volume era integral de um ponto A até um ponto B da área x dx. Então o que acontecia? Eu tinha um sólido qualquer, eu dividia ele em pequenos pedacinhos, pequenas tiras aqui, e eu sabia descrever a área de cada uma dessas tiras conforme eu avançava em x. Então eu integrava isso daqui de zero até a altura final e conseguia saber o volume. Isso serve para qualquer sólido que eu consiga descrever a área em razão de uma variável. Tá bom? Agora imaginam um caso mais simétrico, mais particular, esse potinho aqui. Vejam que ele é inteiro redondo. Então como é que eu posso descrever ele? Eu vou separar ele em várias fatias aqui, vão ser vários discos. Esse disco vai ter que área? Aliás, vai ter que volume? Vai ser a área dessa fatia transversal que eu estou cortando, vezes a espessura infinitesimal dx. E como é que eu sei a área desse disco aqui? Nesse disco vai ser π vezes o raio ao quadrado. E o valor desse raio vai ser o quê? Se eu traço aqui um eixo nesse ponto, e eu consigo descrever a extremidade dele como uma função, o raio vai ser a minha função. Então veja o seguinte, o que eu estou falando é isso. Eu tenho meu eixo x, meu eixo y, eu tenho um sólido com uma certa função aqui. Aí eu vou uma certa função f de x. Aí eu vou revolucionar ele. Eu vou rotacionar ele em todo o meu eixo x. Então eu vou ter aqui e vou ter um sólido. Vai ser algo parecido com isso daqui. Inclusive, eu tenho uma peça parecida aqui que eu comprei aí em posto. Então veja, eu descrevei essa função, eu consigo calcular o volume dela. Fazer um pouquinho mais bonito aqui. Então como é que a gente vai fazer isso? Eu modelo uma certa função aqui, f de x. Ela vai ser o quê? Igual ao raio. O raio é igual a f de x. E eu tenho aqui, eu consigo traçar um disco. Então eu vou ter essa área aqui e esse volume aqui que vai ser um dx. Então a minha área, nesse caso aqui, a minha área de x vai ser o quê? πr², só que vai ser minha função ao quadrado. O meu volume infinitesimal desse disco que está aqui vai ser o quê? vai ser π f de x ao quadrado dx. Então a minha função, o meu volume aqui vai ser, em vez de a de x, vai ser de a até b π f de x ao quadrado dx. Perfeito? então vamos fazer um exemplo simples. Um f de 1x igual a 4 menos x² e ele está rotacionado em termos de x. Está em volta de x. Então, esse 4 menos x² é uma parábola é uma parábola em mais ou menos esse formato aqui. como não dei nenhum limite, o primeiro passo aqui é descobrir os limites. Então, veja, eu tenho, primeiro eu tenho a rotação aqui, então veja que ela forma como se fosse um kibe aqui, alguma coisa com esse formato assim. então eu quero saber todo esse volume desse sólido, né? Então, primeiro ponto eu tenho que descobrir de onde até onde que eu estou integrando, que eu vou integrar. Então, aqui vai ser quando a minha função 4 menos x² vai ser igual a zero, então eu estou integrando de menos x menos 2x até mais 2x, tá bom? Aí, meu f de x é 4 menos x, então o volume desse sólido vai ser de menos 2 até 2 de 4 de π vezes 4 menos x² ao quadrado dx. veja o seguinte, eu não preciso integrar de 0 de menos 2 até 2, por quê? Eu tenho uma função par, então essa integral aqui vai ser 2 vezes π integral de 0 até 2 de 4 menos x² ao quadrado dx. Essa integral é trivial, certo? O resultado dela vai ser 512 π dividido por 15. Então, veja, a gente consegue calcular o volume de qualquer sólido que tem desde que a gente consiga descrever a função dele. Então, eu consigo calcular facilmente o volume desse potinho aqui, porque é uma reta aqui praticamente, eu só preciso descobrir qual é a reta, então eu tenho esse raio e esse raio aqui, eu traço, consigo descobrir o valor da reta e ele calcula o volume. Aqui é um pouco mais complexo, porque eu posso, eu tenho que calcular uma função aqui, eu posso dividir em várias funções, aqui eu posso fazer uma função, depois aqui outra função e aqui outra função e depois somar o volume de cada uma das peças. Tá certo? Isso vale quando eu tenho uma simetria na minha peça que eu consigo só revolucionar ela, tá? Consigo potacionar ela e aí eu calculo o meu volume. Tá bom? Então, a gente ainda vai ter mais um vídeo falando sobre volume.